É, 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 é o MCMN junto com o Didi Tocinho E, didi, didi, didocinho E DJ Clintinho que tá agotando essa putarinha Rock, 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 na classe, a lounge Você fica à vontade DJ Tocinho que deixa forte Então você já sabe DJ Clintinho deixa forte Então você já sabe Na pele, no camarote Um esqui de qualidade Red, red, boné, vibe Pai, pato e paz, amiga, curtir na tranquilidade Depois senta na trica Depois senta na trica No ar e tem mais tarde É, é, é o MCMN junto com o Didi Tocinho E, didi, didi, didocinho E, didi, didi, didocinho Que essa putarinha Rock, 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 na classe, a lounge Você fica à vontade DJ Tocinho que deixa forte Então você já sabe DJ Clintinho deixa forte Então você já sabe Na pele, no camarote Um esqui de qualidade Red, red, boné, vibe Pai, pato e paz, amiga, curtir na tranquilidade Depois senta na trinca Tua vida é mais tarde 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 Depois senta na trinca É o MC Me Egito com o DJ Tocinho É o DJ Cleitinho Dançando a pincaria Naquele pig do esposo